Olá galera forte, olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a toda galera aí, a todos nossos amigos, pessoal, vocês que estamos acompanhando Quero dizer a todos vocês muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua companhia Obrigado por vocês fazerem parte aí do meu canal, que estão me acompanhando aí no Youtube Obrigado a todos vocês, eu agradeço a cada um de vocês por estar me acompanhando Pessoal, estou aqui com as varetas iônicas, os melhores detectores do mundo Por que eu digo assim? Porque elas funcionam de verdade e não são caras como os detectores, né? Para você comprar um detector Gold Monster 1000, vai pagar em torno de uns 5 mil reais ou mais Um par de varetas iônicas dessa aqui você paga mil setecentos e cinquenta reais Eu tenho algumas aí até de quinhentos e cinquenta com frete grátis E que também são boas, tá pessoal? Só que essas aqui elas são um pouco mais caras, tá em torno de mil setecentos e cinquenta Pelo motivo que elas tem mais ouro dentro, tá pessoal? Porque eu preciso fazê-las usando ouro Eu uso sete tipos de minérios diferentes, uma combinação de minérios Que eu só encontro nas minas, nas profundezas da terra Onde a gente já encontra umas minas que a gente pode entrar lá Até dois ou três quilômetros por baixo das montanhas Ali a gente encontra alguns minérios bem importantes, pessoal E que tem me ajudado muito na detecção Tanto é que essas varetas iônicas aqui elas conseguem chegar linear assim, ó Até em torno aí de quatrocentos e sessenta metros Linear assim, gente, ó Isso aqui é linear, tá? Quando eu coloco linear é assim, ó Só que elas tanto vão pra lá como pra cá pra trás Elas mostram em toda a sua volta, cento e oitenta graus Tá? Por quê? Porque você tá indo pra lá, tá? Ela não vai rodear, porque ela vai bater em você aqui, ó Ela vai bater Então ela não vai girar aqui, mas elas vão fazer isso aqui, ó Tá? Pra dizer que tá pra lá Ou isso aqui, ó Pra dizer que você já passou, que tá pra trás De repente você pega as varetas iônicas e faz isso aqui, ó Elas vão fazer o quê? Vão virar assim, ó Pra dizer que você tá pra frente do objeto O objeto ficou pra trás Pessoal Vamos voltar aí Eu já vou fazer um vídeo aqui respondendo os meus amigos Explicando tudo E mostrando no detalhe, no passo a passo Como funciona Porque tem amigos aí perguntando e querem saber Como funciona as varetas iônicas Como saber a profundidade que está o objeto Como saber se é ouro ou se é algum outro metal Gente, nesse vídeo Na sequência Após esse aqui que eu estou agora com vocês Eu vou fazer um vídeo Ali nas pedras Mostrando pra vocês Como elas funcionam Tem gente que fala assim Isso Não obedece comando de vós Outro fala Não adianta botar na terra pra despolarizar Isso não funciona nada Não é necessário botar na terra pra despolarizar O equipamento Gente, é importante sim Se você consegue encontrar alguma coisa Com as varetas iônicas Sem você levar cuidado O que eu ensino Se você levar cuidado mesmo Você vai achar muito mais coisas Tá Muito mais coisas Pode ter certeza Que elas funcionam E que você vai achar muito mais objetos Tá bom meus amigos Eu estou dando a dica aqui pessoal Porque tem muita gente Que sofre com as varetas iônicas Porque as vezes não pegou um vídeo Que explica bem certinho Quero dizer pra vocês o seguinte As varetas iônicas Também tem um grande valor aqui Elas obedecem comando de vós Tá pessoal Outra coisa Essas aqui gente Não são as próprias pra água Tá Não são exclusiva pra água pessoal Eu vou ter varetas iônicas aí Nos próximos dias Eu faço quando a pessoa pede Por um comendo Pra achar água Ela vai direto a água Entendeu Até 23 metros de profundidade Está comprovado Pra achar água Outras pedras Outras coisas Outras pedras Diamante Turmalina Águas marinhas Né Ouro Prato Essas coisas A gente não sabe exatamente A profundidade que elas vão Não sabe exatamente pessoal Eu O que eu tenho aí De provas Esses detectores iônicos Que conseguem chegar Que eu tenho de provas Até nove metros Não posso dizer pra vocês Que vai mais Tá Não posso dizer Agora Os de água vai Até 23 Está comprovado Pode ser que vai ter mais Mas não sei Não vou garantir pra vocês Uma coisa que eu não posso provar Né Então Mas pra ouro Prata Corrente Joia Anéis Moedas Por exemplo Eu pego a minha aliança Galera E coloco ela Meu anel Ali ó No meio do mato Coloco lá No meio do mato E pergunto Para as varetas iônicas Para que lado Eu deixei meu anel Elas vão virar pra lá E vão me mostrar O lado que está o anel Aí elas vão me indicar É pra lá Aí eu vou pra lá Sigo lá Sigo Vou seguindo Vou chegar em cima Elas vão me cruzar Mostrar que eu Cheguei em cima Se eu seguir o lado errado Elas vão virar as duas Pra um lado só Pra dizer O anel está pra esquerda Ou o anel está pra direita Tá Quando elas viram as duas Pra um lado Gente Elas querem dizer Que o objeto De valor Que você pode estar procurando Está pra direita Por exemplo Se elas viram pra esquerda O objeto está pra esquerda Se elas virarem pra trás As duas Quer dizer que o objeto Está pra trás Entendeu Aí você vira Suas costas ao contrário Sua frente ao contrário E segue a dica Das varetas iônicas Elas não são Difícil de entender Quanto a profundidade Também não é difícil Tá pessoal Você vai andando Se ela cruzou Exatamente aqui Incruzou Você para Caminha pra trás De costas Pode ser Caminha pra trás Quando elas Desincruzar Tá Elas fez uma medida Quando elas abrirem Elas estão cruzadas Quando elas abrirem Assim Elas fizeram uma medida Já Qual é essa medida Essa medida É da onde elas abriram Até onde elas Incruzaram Dá três metros Então é três metros A profundidade Tá Aí você vem até ali De novo Elas vão cruzar De novo Normalmente Você faz um x ali Segue em frente Elas estão cruzadas Tá assim Tá assim Tá assim Como é que tá Tá assim Tudo bem Tá em cima do objeto Você segue em frente Quando elas forem em frente Quando elas abrirem Exatamente assim Elas se deram outra medida Quer dizer Mede de novo Daqui de onde tá o x Até onde elas ficam Em linha reta Que aí você vai saber Que essa é uma medida É o tamanho da profundidade Que era três E é três metros E se você Quiser Você pode medir Norte Sul Leste E oeste Os quatro lados Os quatro ventos Tá Eu não sei aqui Se nós temos O sul Eu creio que tá pra cá O norte pra lá E eu acredito Que aqui é o leste Né E aqui é o oeste Tá Acredito que é assim Mas então Eu não preciso Você não precisa Esse negócio Norte Sul Leste O que que você precisa Fazer uma cruz Um x Uma cruz melhor Né Você vai pra lá Medindo Daqui ao centro Vai pra cá Medindo Daqui ao centro Vai pra lá Medindo Se aqui é o centro Vai pra cá Medindo Pros quatro lados E ela vai te dar Sempre no mesmo lugar O x Isso A cruz Ali É o local Se der lá pra cá Deu três metros É aqui Daqui pra lá Ela vai medir Três metros Vai fazer A medida De novo Então é três metros Entendeu E pra frente Pra ter a mesma coisa Então é três metros Que vai ter que cavar Certo pessoal Então cuida Pra não se enganar Com as varetas iônicas Mas eu quero Tear mais uma dúvida Sobre o ouro E sobre os outros Metais e pedras E outros minérios Vamos lá A prata É igual ao alumínio A prata e o alumínio É de trinta e um Tá Marca nos equipamentos Da Minelab Em torno de trinta e um Podendo Dependendo Do tempo Que tá enterrado Chegar até mais Tá Até Quarenta e nove Quarenta e oito Tá pessoal Pode chegar Dependendo do aparelho Também Ele Mas Mas olha aí Quando é ouro Gente Quando é ouro Tanto as varetas iônicas Inclusam Bem devagarinho Tá Bem Devagarinho Elas Inclusam Quando é ouro E as vezes se você passar ligeiro Elas nem cruzam Porque não dá tempo De elas inclusar Se você tá muito rápido Elas nem cruzam Então tem que andar devagar Braços colados Nas costelas Posição Horizontal E andar lento Bem devagar Porque se é ouro A gente vai cruzar Bem devagarinho Quando é Lata Alumínio Ou prata Inclusa rápido Tá Inclusa rápido Mas pra evitar Esse negócio De Lata Ferro Coisa Feroza Mas só gente Eu vou dizer pra vocês Não vale a pena Você querer Que ela não ache Essa coisa Feroza Sabe por quê? As vezes tem uma arma Antiga Um revólver Uma pistola Uma arma antiga Eu já achei Eu achei uma Uma arma antiga Enterrada Né E Achei como Não sabia Se era ouro Se era prata Se era o que era Inclusava ali Marcava ali Eu fui cavar As valeteônicas Não falam Então é bom Que você tenha Um rastreador Bom pra ajudar Se não tiver Tem que ter mais fé Ainda Acreditar mais nela Achei uma arma Antiga Tem lá em casa Ainda Achei enterrada Uma valeteônica E era um ferro Mas é uma arma De um metal Ferroso Né Mas eu achei Então as vezes A pessoa não quer Que ache o ferroso Nada Mas as vezes Tem ouro Dentro de uma Panela antiga De ferro E daí? Você tem que achar O ferro também Então cada um Tem um gosto Né Mas se você não quer Que elas peguem Detectem Nada ferroso Coloca o ouro Na câmera Aqui ó Coloca o ouro Aqui na câmera Tá De preferência O ouro tem que ficar Dentro de um plástico Envolvido Não pode encostar Na carcaça Aqui na lata No pé No cobre Tem que ficar Embuchado aqui dentro Porque olha Toda Toda vareta iônica Eu vou buscar Pra vocês de perto Toda vareta iônica No meu caso As que eu fabrico Olha aqui dentro Elas são cheias Aqui ó Tampado Porque tem três Câmeras aqui Iônica Aqui dentro Tem sete tipos De pedras Preciosas Diferentes Minérios Diferentes Pedras Sete tipos De pedras Diferentes Mas aí tem ainda A prata E o ouro Tá Certo pessoal Tem prata E ouro Aqui dentro E além disso Tem vários Minérios Que é sete Qualidade de pedra Diferente Tinha uma combinação De pedras E estão blindadas Não entra água Não passa água Nem nada Que é Emborrachado Com silicone quente Para não acontecer Dos metais Que estão aqui dentro Encostar aqui Na carcaça A pedra Pode encostar na carcaça Se for o caso Mas não vai encostar Porque aqui é tudo blindado Né Mas o ouro E o que é metal O ouro Prato Não pode encostar No cabo Senão vai ficar Polarizado com o seu corpo Entendeu pessoal Então galera É mais ou menos assim O nosso vídeo Tá São dicas Para vocês Que querem procurar Pesquisar Com varetas iônicas Tem que ter paciência Tem que prestar atenção Ter calma E tentar trabalhar Com elas Tranquilamente Você não pode se apavorar Tá ok gente Muito obrigado E até o próximo vídeo O que você vai fazer aí Presta atenção Olha aqui gente Vou mostrar para vocês aqui Você vai manter elas aqui Nessa posição Horizontal Tá Horizontal Elas vão ficar paradas Elas praticamente Não vão se mexer Mas quando você estiver andando Elas vão se mexer Agora Se a minha aliança Estivesse no chão Aqui E eu perguntasse para elas Se a minha aliança Estaria no chão Embaixo delas É se elas encruzariam Com certeza encruzariam Para dizer que tem Ouro aí no chão Tá pessoal Elas obedecem sim O comando de voz Só que tem pessoas Que não acreditam Mas o que eu vou fazer Nem Jesus acreditaram direito Tá bom galera Muito obrigado Volto com vocês E vou deixar na descrição Do vídeo aí As maiores achadeiras De ouro E de objetos Eu já achei quatro vezes Com elas Ouro São pedras pequenas Achei aquele aparelho ali Eu vou mostrar Já que não encerrei o vídeo Falei que encerrar Não encerrei Vou mostrar para vocês Aqui um aparelho Que eu achei aí Enterrado a quase um metro De profundidade E elas me trouxeram Mais de 140 metros Direcionando Direcionando E eu achei esse treco Aqui ó Eu não sei o que é isso aí Vou Ó Vocês podem ver Que isso aqui é um ferro Tá É um ferro Tem um negócio aqui ó Tá Essa propriedade Que tem Dizem que tem Mais de 100 anos Que nunca foi Trabalhado no mato aí E achei enterrado A quase um metro De profundidade É ferro Tá Não sei se tem alguma coisa Dentro É um negócio Pesado Pesa mais ou menos 12 quilos 10 quilos Uns 10 ou 12 quilos Pesa isso aqui Eu não sei o que é isso Tá Ferramenta esquisita Eu achei Com as varietas iônicas Andei uma boa distância E encontrei isso Não sei o que é até hoje Tá Achei lá Aperna Aquela pedra Lá no canto Bem lá no fundo Tem uma pedra Gente Em direção aqui Da folhinha da bananeira Tem uma pedra grande Foi lá que eu achei Deixa eu aproximar Pra vocês verem a pedra Quer ver Olha lá Tá lá Pedra grande Bem lá Gente Deixa eu mostrar Com o dedinho aqui Ih Embaçou a câmera Acho que vai voltar Voltou Aí gente Vou tentar É que deu zoom Olha lá Aquela pedra lá É uma pedra grande Foi lá que eu achei Esse objeto Tá ok Muito obrigado então E até o próximo vídeo O WhatsApp vai ficar na descrição Falou gente Tchau galera E até o próximo vídeo